Eu faço tudo pra chamar sua atenção De vez em quando meto os pés pelas mãos Engula-se com o ciúme Quando outra apaixonada quer tirar de mim tua atenção Coração apaixonada, bobo Sorriso seu, ele derrete todo O teu charme, o teu olhar Tua fala mansa me faz gerar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Quando o mínimo detalhe era a pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o teu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Vitulo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você Vivo pensando em você E assim querer Você não sai da minha cabeça mais Não sai da minha cabeça mais Só vivo acordada Só vivo acordada Sonhar Imaginar Imaginar Nós dois Nós dois Às vezes Pensar um sonho impossível Uma ilusão terrível Uma ilusão terrível Será Será Coração 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 Amém.